É uma semana relativamente normal, isso é um facto que a equipa está muito próxima, aliás, todas as equipas estão a 90 minutos de terminar a sua época, agora ao passo ainda tem um grande objetivo, pode ser um marco histórico na carreira de toda a gente, dos jogadores, equipa técnica, do próprio clube, e estão conscientes disso. Em todo o caso foi uma semana absolutamente normal, treinou-se normalmente, logicamente com o desafogo, o facto do grande objetivo da época estar alcançado também permite, mas foi uma semana normal. Sim, ao longo da semana isso não foi perceptível em qualquer elemento, lá está, eu penso que o facto da equipa ter alcançado já o grande objetivo, já algumas jornadas, permitiu também direcionar-se já algum tempo para este segundo objetivo, esta tal cereja no cima do bolo. É daí que as coisas estão a decorrer dentro da sua normalidade, sabendo que ganhando este jogo, um jogo em casa, em nossa casa, perante os nossos adeptos, alcançaremos esse objetivo sem ter que estar dependentes de outros resultados, de outras equipas. Isto, o futebol não é uma ciência, nunca há pessoas que dizem que quando já tem o campeonato decidido relaxam, há outros que dizem que como já decidiram tirar uma pressão de cima dos ombros e acabam por se libertar e por jogar melhor, vai depender daquilo que o adversário, logicamente, a forma como eles encararem o jogo, mas eu estou convencido que vai depender muito mais da forma como nós encararmos o jogo e eventualmente os obrigarmos também eles a encarar o jogo deles. Se vamos ou não ser capazes de impor as nossas ideias, o nosso jogo e, a partir daí, logicamente, ganhar a confiança necessária para ir os 90 e poucos minutos atrás desse grande objetivo. Sim, podemos dizer que sim, à exceção do Zé Wilton, que é um caso já de há algum tempo a esta parte, todos os outros elementos estão em perfeitas condições de serem convocados e de poderem dar o seu contributo, agora cabe ao míster, logicamente, fazer as suas escolhas. Para os adeptos é que queriam que desfrutem do jogo, tal como os jogadores também vão procurar desfrutar, certamente, que façam deste jogo uma grande festa, porque o nosso objetivo é dedicar-lhes esta vitória, dedicar-lhes esse prémio, que será sempre um prémio de todos, ou seja, um prémio para os jogadores, logicamente, para as suas carreiras, um marco histórico para o clube, mas isso também só faz sentido com os adeptos, senão tudo não passa de meras estatísticas, meros dados para aparecer aí nas tribunas, nas páginas de jornais, mas sem qualquer valor em termos efetivos.